Olá, sou Tanara Garcia, professora de dança e pesquisadora das danças de projeção folclórica paraense e afro-brasileira. Nessa aula, giraremos em torno do tema conexão. Para quem não sabe, nós estamos na nossa segunda aula, na técnica da dança afro-brasileira, e a primeira nós trabalhamos com a celebração. E nessa segunda aula, que é uma continuidade, mas um complemento da primeira, por isso que eu acho super pertinente você ir lá também, na verdade, começar com a nossa primeira aula, porque nessa segunda iremos trabalhar a conexão, a conexão consigo, a conexão com o outro, a conexão com o mundo à nossa volta, a conexão com a natureza, a conexão com o que nós somos hoje, a conexão com o que nós pretendemos ser no amanhã, e principalmente a conexão com o que nós fomos no passado, e são os nossos antepassados. Nessa aula, iremos trabalhar movimentos mais intensos e também partes do corpo. Coloque novamente os seus pés na medida do meu quadril, ok? Eu vou flexionar os meus joelhos, vou depositar as minhas mãos na minha cintura, e vou começar com a cabeça. Em um, dois, três, quatro. Seis, sete, oito. Seis, seis, mais uma vez. Seis, seis, sete, oito. Não. Olha para trás. Seis, relaxa a cabeça, abre os ombros e prepare-se esse campo energético que está no seu tronco. Outro lado. Eu vou marcar, vou marcar de forma alternada, flexionando, enquanto eu estico a outra perna. Os pés, eles sempre vão estar totalmente cravados no chão, ok? E vou passar para os meus ombros. Relaxa as minhas mãos, não tem som no meu ombro. Eu vou procurar alongar o máximo possível ele, ok? E aquecer. Em, trás. Três, quatro. Sete, oito. Outro lado. Dois. Para a coordenação motora. Frente. Sobe, sobe, sobe. Sete, oito. E... Sorri. Dois. De novo. Sete, oito. Perde o tempo. A gente encontra o próprio tempo. Seis, sete, oito. De. De. Vou subir. Sobe, 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 sobe. Relaxa. Sobe, 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 sobe. Sobe na meia ponta, ó. Dá para ver, né? Relaxa. Relaxa. Agora vamos passar para o braço, antebraço. Antebraço. Ok? E empurra. Dois, três, quatro, cinco, seis. Empurra. Antebraço. Inverso. Mais uma vez. E empurra. 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 Cinco, seis, sete, oito. E... Sorri. E... Ó, eu vou abrir e fechar. Abro e fecho, tá? Não vou dar o foco nesse momento para os meus ombros, mas sim para o meu tronco. Claro que o ombro vai, mas a potência energética está aqui. Ok? Melhor parar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trás. E... Cinco, seis, sete, oito. E... Tronco. E... Três, quatro, cinco, seis, sete Está aquecido, não é? Outro lado Claro que as outras partes do corpo vão ser movimentadas Porque o corpo é uma cadeia, não é? Vamos dar foco para os nossos troncos Ok? Eu vou abrir mais as minhas pernas Que agora eu vou para a parte que eu mais gosto Que é o quadrículo Vou abrir as minhas pernas Colocar, continuar com os pés bem travados no chão E vou fazer esse pequeno balanço Basicamente isso, a movimentação, ok? Eu não vou alongar totalmente as minhas pernas Eu vou deixá-las sempre flexionadas Porque a intenção, além de aquecer É justamente, literalmente, tonificar o meu quadríceps, tá? Eu vou fazer esse balanço Entendo meus braços como auxílio Que também serão trabalhados Ok? Eu vou fazer quatro vezes para frente E depois vou virar para a minha direita Quatro vezes Retorno para frente E depois viro para o outro lado Sempre em quatro vezes Olha que lindo! Essa virada para as laterais Será feita a partir do auxílio dos meus pés Então os meus pés Eles irão deslizar, no caso O pé oposto do lado que eu vou virar Ou seja, se eu voltar a minha direita É o meu pé esquerdo Viro E o outro pé faz a mesma coisa Ok? Então é essa brincadeira É essa sequência com quadríceps Que todo mundo morre Mas depois fica feliz Então vamos lá, tá? Cinco Seis Sete Oito E E E Tio No E E E, última, sorrindo. E, dó. Volta os pés. Enrola. Segura nos pés. Fica. Flexiona os joelhos. Desenrola. Segura a energia. Segura, segura. Agora é aquele momento para tomar um pouquinho só de água. Aproveitei para soltar os meus cachos, porque agora nós vamos para a nossa sequência coreográfica. E, como o pano ia cair mesmo no chão, então já aproveitei para tirar logo, já fiz um acessório aqui, porque ele é mil e um utilidades. A nossa coreografia é um pouquinho diferente da primeira e também maior. Faço isso de forma muito proposital para desafiar todo mundo e para nos divertirmos e nos conectarmos de forma bem intensa. Eu espero que vocês gostem. Espero muito que vocês gostem. A minha primeira movimentação é uma marcação de forma alternada. alternada através dos meios, né? Quando eu marco com a minha perna esquerda, ó, a minha e o meu braço direito que é acionado. Então, percebem? Como se tivesse uma linha imaginária aqui na frente do meu corpo. Uma ancestralidade. Chão, chão, chão. Ao mesmo tempo que eu jogo para o chão, eu também aciono as minhas costas para potencializar os meus braços que não vão para o chão. Eles vão estar assim. Então, vamos começar com essa marcação em oito tempos de forma livre. E vou para o meu segundo passo, que é nada mais nada menos que um i-je-char. O i-je-char é essa movimentação de abrir e voltar para o ponto inicial. Inclusive, o i-je-char é uma dança e um toque. Um toque que no terreiro de rodoblé se chama a-orixá-cochum. Olha que lindo. Eu vou fazer duas vezes para frente e duas vezes para trás. Ok? Recapitulando. Marco oito vezes. Sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ai, ai, ai. Essa terceira movimentação é praticamente a mesma potência dessa primeira. A diferença é que eu vou para as minhas laterais. E tenho uma brincadeira também com o braço, para dar uma potencializada maior. É. Voltei. Voltei. A diferença é que quando eu volto, jogando o meu braço oposto, como sempre, eu tenho esse auxílio do outro lado do meu corpo, só para dar um impulso. Ou seja, eu abro com a minha direita e jogo a minha esquerda para ser o i-i-i-ta-tará. Jogo o braço. Ta-tará. Olha o meu rio. Vou fazer duas vezes só essa movimentação. Para a minha direita. Para a minha esquerda. E deixo a minha perna direita atrás. Por quê? Porque eu vou emendar para uma outra movimentação que também é super fácil. Que é onde eu vou jogar o meu braço direito para trás. Esquerda para trás. E vou marcar. Um. Dois. Eita. Eu estou aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Estou me tranquila. E salvo. Eu vou jogar para trás. Esqueça da cabeça. Não é da tarula, tá? Não. Toda. Completamente. O corpo todo. É trabalhar. Então, eu vou para trás. Volto. Para trás. Volto. Bati. Bati. E aguardei para o sambinha. Sim. Samba temos? Temos, querida. Temos muito samba de roda, tá? Ou samba rasgado. Vocês sabem. Pode ser samba de roda, que é mais miutinho, quadradinho. Se você quiser fazer um samba de escola de samba, pode fazer com ele. Você pode fazer com um fiscazinho. Você que sabe. Depois que eu faço a parte do samba, eu venho para o outro momento da nossa coreó. Vou começar com uma variação que vem do meu braço, mas também está no meu tronco. Sempre começando para a direita. Sério. Vou jogar. 1, 2, 3 e 4. 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. De novo. 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 5, braço lorico. 7, 8. Primeiro eu foco mais nessa parte de cima, membros superiores. No segundo, eu vou focar nos inferiores, tá? Fazendo sapateio, ó. Sapateio. Sapateio. Ok? Então eu faço. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7. Outro lado. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. Eita. Porque vem a questão da musicalidade. Então a musicalidade me remeteu a fazer uma variação nessa repetição. Olha aí, ó. Tá, 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 tá. Então vamos lá. E lá. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. Pá. E. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. Em cima. Em cima. 4 vezes. A primeira. É uma variação. Os meus pés. E prazo. 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Esquerda. Direito. Esquerda. Direito. Pá. O braço pra fora. Em cima. O braço pra fora. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. E me preparei pra uma outra movimentação. Que é um pouquinho mais rápido. Passo. Doar. 4 vezes. E vou marcar esse meu segundo. 4 vezes. Percebam que as minhas mãos sempre vão estar espalmadas. Seja para cima, para o lado, para baixo. Totalmente espalmadas, esticadas. Ok? E eu vou fazer essa movimentação 4 vezes de cada lado. Pensando também no meu pé com o bolsinho. É a mesma potência que nós fizemos lá na aula daquele aquecimento. Lembra? Aquele aquecimento maravilhoso. Onde os meus pés, eles deslizam no chão. Então, é a mesma coisa. Então, eu faço 4 vezes. Olhando para cima e embaixo. 4 vezes. 4 vezes. Pulo. 2, 3, 4. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E marco livremente Agradecendo pelo dia É isso a nossa coreografia Então se bora E o ângulo que pega os pés E E o ângulo que pega os pés Vambora, valendo? Não esqueçam que a coreografia é muito em cima da música Então já começa a marcação em oito tempos E já prepara, já é no doze Vamos lá Você? Eu falei? Eu falei? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL